Pai do Senhor, meu amor, tudo bom? Eu tô com esse copo aqui bem no meu rosto E é propositário pra você enxergar bem direitinho Acabei de sair do Projeto Manassés E tá muito calor aqui E Deus mandou parar o carro aqui Pra lhe falar algo da parte de Deus Senti muito calor E minha mãe foi pegar um refresco pra mim Um refresco pra ela, de um bu E quando eu peguei esse refresco Deus falou assim pra mim Liga a tela, mostra o refresco pro povo Tá no final, mas dá pra vocês verem E diga pro meu povo Que eu tô dando um refresco Pra mente deles Como assim, pastora? Vou te explicar Sua mente tá aí quente, azucrinada E Deus manda lhe dizer que tem refresco dos céus Descendo aí pra acalmar Teu coração, tua alma angustiada Tua mente Se preocupa não, que essa fornalha que você tá vivendo Ele tá contigo aí Nessa fornalha como ele teve com Sadrach Mesaque, Abidinego E ele manda lhe dizer que esse refresco dos céus É diferente desse refresco aqui Porque esse refresco aqui, ó Eu vou tomar gostoso ele Eu vou tomar E ele vai matar a minha sede agora Vai dar uma refrescada agora Mas daqui a pouco eu vou sentir calor de novo O refresco dos céus não Ele vai cessar com essa fornalha que você tá vivendo aí Vai apagar esse fogo que você tá vivendo Tem refresco dos céus Chegando pra sua mente aí Pra sua alma agora Receba e descanse Deus te abençoe